Fala pessoal, eu estou aqui agora com esse Blackview BV7200 Vocês sabem que a Blackview me enviou essa unidade aqui para testar e mostrar para vocês Que esse celular, além de muito resistente, é a prova d'água Vocês podem olhar aqui, ele tem a entrada USB tipo C Que também você pode colocar o fone de ouvido e carregamento Além disso ser vedado, você pode mergulhar na água Além de ser resistente à chuva, você pode mergulhar ele na água Ele tem esse acabamento aqui em metal nas laterais É extremamente resistente, vocês veem aqui que nas quinas Basta observar que nas quinas vocês tem essas proteções aqui Que evitam exatamente o dano na tela Bem reforçado aqui nas quinas, na parte superior Na traseira você tem também mais proteção E o meu objetivo nesse vídeo é mostrar para vocês a eficiência do Blackview BV7200 Na utilização como GPS e um celular de redundância para viagens E principalmente para você que precisa trabalhar com aplicativo Uber, iFood, qualquer aplicativo de transporte e entrega, delivery Então é muito interessante para você porque é um celular extremamente robusto Ela tem uma capacidade de autonomia de bateria muito alta Eu vou deixar todas as especificações desse aparelho aqui em específico Aqui na descrição para quem tiver interesse Além do link de compra, vou colocar o link de compra fixado no primeiro comentário E também na descrição Vale a pena, o preço desse aparelho aqui Ele estava alguns, acho que uns dois meses atrás Estava menos de mil reais Eu não sei quanto é que ele está agora, tá gente? Porque os preços mudam Mas só para vocês terem ideia O quanto esse aparelho tem um custo-benefício excelente Essa versão aqui tem 4GB de RAM E 128GB de ROM, né? De memória interna Me atende perfeitamente Só para vocês terem ideia O processador desse celular Ele rodou o Xbox Cloud Então eu vou deixar todas as especificações Para vocês que preferem saber processador e tudo mais Eu vou deixar tudo aqui certinho E o principal, a principal utilização Para mim, não é jogo, tá? É trabalho E principalmente usá-lo como GPS E com ferramentas como o Booking Então se eu tiver durante uma viagem Necessitando fazer todas as buscas pelo Booking Durante uma viagem Eu tenho aqui acesso rápido, fácil Além de ter também todo o acesso do Google Maps Então eu tenho acesso a toda a plataforma do Google É bem fácil Durante a viagem Posso colocar fixado Vocês vão ver Vou fazer agora o teste, agora o onboard Então confere aí agora o vídeo Eu testando o GPS Mas principalmente para vocês verem Que é um celular extremamente robusto E esse aparelho aqui Eu vou mostrar em breve Durante a chuva Vamos olhar Vou mostrar para vocês Que é um aparelho que serve também Para você rodar debaixo de chuva Então evita de você colocar qualquer tipo de capinha A prova d'água Não precisa nada disso Você pode usar o aparelho aqui mesmo No seu suporte de celular Sem se preocupar com chuva E também superaquecimento, tá? Dá para trabalhar tranquilo Sob o sol E ele vai operar Porque ele tem um sistema de refrigeração muito eficiente Tá certo? Então confere agora o vídeo Com teste de GPS Do BlackVille BV7200 Confere aí Tá aí pessoal Esse aqui é o BV7200 Já onboard aqui Na minha interceptor E mostrando para vocês Que ele opera Tranquilo Ele é um pouco mais grosso Do que os celulares convencionais Mas ele encaixou Tá? Aqui na garra Do suporte Tranquilamente Eu já estou testando aqui Com o GPS Do Google E é exatamente assim que eu vou usar Nas viagens A partir de agora Vou usar O BlackVille BV7200 Como redundância Um aparelho de redundância E usando ele como GPS Até porque Eu vou ter todos os pontos Que eu tenho já marcados No Google Caso eu tenha Alguma necessidade De usar o Booking Eu tenho aqui também O Booking Aqui ó Tem um Booking Então aqui Na hora Inclusive Rodando com A moto Na rodovia ainda Tendo sinal de 4G Ainda posso acessar O Booking Então essa é a vantagem De você não ter Um GPS só Mas sim um smartphone Como GPS Então você vai ter Essa vantagem De você poder parar De forma muito prática Em qualquer local E rapidamente Acessar o Booking Ou qualquer outra informação Claro De uma forma segura Mesmo você parando E acessando Você vai ter Uma informação rápida Como eu estou fazendo Aqui agora Não vou nem fazer Muito tempo Porque não é legal Ficar em movimento E testando Booking Mas vocês viram Que dá É um celular convencional E a grande vantagem Do BV7200 É que você Tem um aparelho Impermeável Ele é a prova d'água E realmente Ele é todo vedado Além de ser A prova de impacto Ele não tem um case Ele é o case Então tudo isso Que você está vendo Aqui já é o corpo Do próprio BV7200 Da Blackview Então é um celular Extremamente robusto E a prova d'água Você não vai precisar Ou para viagem Ou para você Que trabalha Com um mototáxi Ou entregador Ou você que trabalha Com um aplicativo O iFood O Uber Tanto faz Você vai poder usar O BV7200 Até porque ele está Com um preço Muito convidativo Eu vou deixar O link de compra Aqui na descrição E fixado Também no primeiro comentário Então vai lá No site oficial Da Blackview Compra com desconto O celular realmente Vale a pena Essa versão que eu estou usando Tem 4GB de memória RAM E 128GB de memória interna ROM E ele funciona tranquilo Tá gente Até Xbox Cloud Eu testei Joguei Xbox Cloud Para vocês terem noção Que é um aparelho Que realmente Ele é robusto E ele atende Para essa funcionalidade Para você que quer trabalhar É um celular de trabalho No meu caso Muito útil E agora vai ser O meu companheiro Para viagens A precisão do GPS Eu já utilizei outras vezes É parecida com todos Os outros celulares Que eu tenho De excelente qualidade Eu uso pouco Uso Xiaomi Já testei também Com iPhone E a precisão do GPS É a mesma E a grande vantagem É essa A última viagem Que eu fiz Eu ainda não tinha O BV71200 Blackview Eu tive que colocar Uma capa Impermeável Porque o meu Xiaomi Ele não tinha Eu viajei com o Redmi Note 8 Pro E ele não é impermeável Ele não é a prova d'água Como o BV71200 Da Blackview E eu tive que usar Em alguns momentos Que choveu Eu tive que usar a capa Então isso é o desagradável De você ter que usar a capa Fica Atrapalha a visibilidade Atrapalha muito a visibilidade Então tá aqui Você pode usar Sem se preocupar Com chuva E aí vocês podem Perguntar Põe o Chico E sob sol intenso Ele vai parar Ele vai superaquecer Não Principalmente se você Estiver em movimento Com a moto Ele tem um sistema De refrigeração interno Muito eficiente Então você vai conseguir Operar tranquilamente Durante toda a sua viagem Diurna Com o Blackview BV71200 Ah tem outra vantagem Muito boa É que ele avisa Dos radares Então você tem um aviso Tanto visual Quanto sonoro Dos radares E você pode parear Com o seu fone Bluetooth Tá aí pessoal Cheguei ao meu ponto De destino Que é RL Motos Tá aí ó Direitinho E com toda a precisão Do Blackview BV71200 Recomendo que você compre Vai lá no site oficial Compre Use o link Que eu coloquei aqui Na descrição E também No primeiro comentário fixado Tá bom Vale a pena Recomendo demais Pra você que quer Um celular robusto Um celular prova d'água Pra você usar Tanto em viagens Pra você que usa também Precisa de um aparelho desse Pra trabalhar Vai lá BV71200 da Blackview Tanto em viagens 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 Tanto em viagens